Vídeo alpinista pra vocês hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Depois de falarmos da Mercedes e da Red Bull no vídeo de hoje cedo, vamos falar basicamente de alpine agora. Quero começar com o seguinte. Pierre Gasly falou sobre a expectativa para a nova temporada, já que vai estar pela primeira vez correndo fora do grupo Red Bull. E pra ele é uma grande oportunidade e até mesmo um novo começo. O francês falou em entrevista que você confere aí na descrição que ele acredita que a equipe é um novo começo pra ele e uma chance de criar algo incrível. Eles tiveram sua melhor temporada desde que voltaram e estão no caminho certo e melhorando temporada pós-temporada, frisa o Gasly. O francês ainda afirma que pelo que ele viu nos testes de pós-temporada em Abu Dhabi, pelo que mostraram também durante toda a temporada, definitivamente a confiança de que podem alcançar no próximo ano algo impressionante está aí. E da parte dele, está muito pronto pra isso. Gasly deixa bem claro que a sua intenção com a Alpine é mesmo de avançar o máximo possível, até porque ele pode sentir que perdeu alguns anos da sua carreira na AlphaTauri. E não somente isso, ele está muito impactado com o que ele viu da equipe, até porque a Alpine realmente agora foi a melhor equipe do meio de pelotão, conseguiu se firmar, conseguiu desenvolver bem o carro, um carro bem nascido é de extrema importância. Provavelmente a Alpine estará mais próxima das três equipes de ponta para 2023. E o Gasly já está olhando com bons olhos, falando, olha, talvez eu consiga brigar por alguma coisa interessante nessa brincadeira toda. E eu espero que isso aconteça, para ser bem sincero. Quem também falou sobre ambições e tudo mais foi o Esteban Ocon, que falou que ele tem que acreditar em si mesmo, que ele é capaz de bater Verstappen em máquinas iguais, e que se não acreditar em si mesmo, está sem esperança no esporte. Ele tem contrato até o final de 2024 e diz que a equipe vai fazer de tudo o que tiver ao alcance para diminuir a diferença para o topo e tem confiança nisso e está totalmente empenhado em ajudar a equipe. Também falou que está pilotando final de semana a final de semana, buscando crescer e as diferenças entre as equipes serão cada vez menores e ele está animado com isso. Quando foi perguntado mais especificamente sobre Verstappen, Ocon falou que é um super talento. Max sempre foi em todos os lugares muito competitivo. Desde criança no kart, ele dominava campeonatos e foi rápido em todo quanto é tipo de carro que ele andou. Seus títulos são merecidos? E no ano passado ele já pensava assim e este ano Verstappen fez uma temporada de ponta. Está orgulhoso de que um piloto com quem ele cresceu esteja nesse nível e que Max é brilhante, um grande representante da geração dele e é um dos grandes nomes do esporte. Então, Ocon faz duas análises. Primeiro, ele coloca a Alpine como uma equipe que vai crescer e que vai diminuir essa diferença para o topo, assim como o Gasly também está dando a entender. Claro, eles têm que falar bem da equipe, mas o projeto da Alpine a princípio é esse. Eles contrataram o Otmar Zafnour com essa intenção. E depois ele se coloca no mesmo nível do Verstappen, falando que sim, pode bater o Verstappen em carros iguais, coisa que aí eu já discordo um pouco. Acredito que o Verstappen está um degrau acima dos demais da geração dele. Talvez o Russell e o Leclerc cheguem no mesmo nível, mas eu não consigo ver o Gasly, o Ocon, o Sainz, por exemplo, chegando nesse mesmo nível. É um pouco mais difícil. Mas ainda assim, vamos ter que ver, vamos ter que esperar para ver se um dia o Ocon terá a possibilidade de brigar com o Verstappen. Mas a Alpine está chamando bastante atenção com o planejamento, ainda mais, que a correlação dos dados nas simulações foi excelente com a pista. A gente tem que frisar isso. A Alpine fez um desenvolvimento de carro exemplar. Foi uma das equipes que mais conseguiu atualizar o seu carro. Acho que ficou só atrás da McLaren. Só que ao contrário da McLaren, as atualizações da Alpine deram certo. Ela trazia toda a corrida alguma coisa e toda a corrida dava certo, o que mostra uma correlação fina, uma sintonia excelente entre o que é simulação e o que é prático na pista. Vamos ver o que vai acontecer. Quando perguntado sobre a dupla de pilotos, o Otmar Zaffnauer falou que está muito feliz com a dupla que eles têm agora com Ocon e Gasly e acha que é até melhor do que seria se tivessem vencido o caso do Piastri. O Otmar Zaffnauer fala que Gasly é mais experiente e ainda jovem e o tempo dirá, mas ele acha que é mais rápido que o Piastri. Ele está feliz, mas pediu para perguntar para ele novamente no ano que vem, que aí ele vai responder. Então o Zaffnauer já está fazendo aquela propaganda dos seus pilotos, o que é normal também. A Alpine perdeu aquele caso ridículo para o Piastri, aquele caso do Piastri foi uma das coisas mais impressionantes negativamente que a gente já viu na história da Fórmula 1. Os caras fizeram contratos completamente mal formulados, perderam um piloto que eles investiram milhões desde a base, perderam um piloto que é considerado um grande diamante a ser lapidado pela Fórmula 1 e a Alpine simplesmente saiu como a grande perdedora e ainda uma vergonha mundial para toda a marca Alpine. Mas não para por aí. Nesse assunto de Piastri e treta, o Zac Brown comentou tudo o que foi dito pelo Otmar Zaffnauer ao longo da temporada em que ele colocou em xeque a integridade do Oscar Piastri, falava da lealdade e o Zac Brown não gostou muito não. Ele falou que ficou muito impressionado com o Piastri, como conduziu tudo durante o verão, verão no caso deles lá no meio do ano, e achou os comentários do Otmar Zaffnauer sobre o Piastri bastante injustos e incorretos, principalmente depois de passar pelo comitê que fez todo o trâmite com relação ao contrato e saber exatamente o que aconteceu. Ele crê que precisam lembrar que eles estavam tentando contratar Alonso, eles no caso Alpine, e de repente simplesmente entregaram a vaga para o Piastri porque foram pegos de surpresa com a saída do Alonso e então o Piastri teria que esperar mais um ano e tudo mais e no final das contas ficou uma confusão, que foi tudo aquilo que a gente falou. E o Zac Brown ainda cita como exemplo o Esteban Ocon, que o Toto Wolff não teve onde botar, liberou o Ocon e ele disse se você tem um piloto, investe nele, mas não pode lhe dar algo, você simplesmente não o segura, você deixa ele ir. Então ele achou a maneira como o Otomar questionou a integridade muito incorreta, principalmente vindo dele, foi algo injusto vindo do Otomar's Afenauer. Só que ele fez questão também de elogiar o Piastri, falou que para alguém de 21 anos ele foi muito maduro ao longo de todo o processo, com toda a pressão e estando em evidência, ele não se desgastou e também acredita que será uma futura estrela. O importante é que ele ficou um ano sem correr e a McLaren não pode dar muitos testes, gostaria que tivesse mais testes de pré-temporada, não somente para o Oscar, mas para todo mundo e acaba sendo muito pouco. Só que ele crê que será competitivo, vai pressionar o Norris e precisam lhe dar tempo para se adaptar porque é um indivíduo sério e está pronto de acordo com o Zac Brown. Então, existe agora uma rixazinha entre os chefes das equipes McLaren e Alpine. Na verdade, no caso do Zac Brown, é o CEO da McLaren e nós temos o Otomar's Afenauer como chefe de equipe da Alpine. Existe uma certa rixa, uma certa treta entre eles agora por conta do caso Piastri em que foi colocado em xeque a lealdade, a integridade, não só do Piastri, mas da própria McLaren. Depois o jogo virou e foi tudo para o lado da Alpine, negativo. a gente sabe que foi um caso bem complicadinho e tosco e depois que tudo se resolveu, a Alpine se viu obrigada a contratar o Gasly ou buscar outro piloto, fez uma boa dupla, mas o Piastri é aquele cara que tem uma áurea de futuro campeão, um cara absurdamente rápido que a gente vai ter que ver se ele vai entregar ou não. Mas é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!